Olá, associado! Está começando mais um Curitibano em Pauta. No programa de hoje você vai ver como foi a visita do Coelhinho da Páscoa aqui no clube. Vai conferir a estreia da segunda temporada do espetáculo Minhas Verdades Inventadas. E ainda vai saber quais as manutenções que foram realizadas no Salão Rubens Águilis Bétega nesse início de ano. E a partir de agora estamos no ar, acompanhe com a gente! Legenda Adriana Zanotto O Clube Curitibano recebeu uma visita especial nessa Páscoa. O Coelhinho esteve por aqui nos dias 26 e 27 de março para distribuir ovinhos de chocolate para as crianças. Em plena manhã de sábado, véspera de Páscoa, pais e crianças se concentravam no Centro de Integração. Adivinha para quê? É, mas antes ainda de chegar ao espaço preparado especialmente para recebê-lo, o Coelho da Páscoa ganhou muito carinho, abraços e sorrisos pelo caminho. Com a ajuda da sua assistente, ele distribuiu ovinhos de chocolate para os pequenos associados e pousou para muitas fotos. A gente acha muito especial ter esse evento aqui no clube porque as crianças gostam. Ela está esperando desde ontem para vir aqui para tirar foto com o Coelhinho. É oportunidade de estar vendo, tirar uma foto bonita também. Tem toda a estrutura do clube para estar aproveitando. Acredito que é importante o clube proporcionar isso para os sócios porque traz a magia para a vida das crianças, da história, do Coelhinho e faz eles ficarem mais próximos do feriado, da Páscoa e entendendo um pouco mais do que isso significa no geral. Não só por chocolate, pelo Coelhinho, mas sim por toda a história religiosa atrás. Com certeza, passar a importância, uma época de repensar, de refletir, repassar os valores certos para ela, tudo a seu tempo. Ainda tão pequenos, o que será que significa Páscoa para eles? Significa que o Coelhinho vai chegar e que a gente vai comer ovinho e vamos comemorar. No domingo, o Coelhinho esteve novamente no clube para mais uma visita. É isso aí. O Clube Curitibano, mais uma vez, fez a alegria dos pequenos que gostaram muito de ver o Coelhinho por aqui.